Qual o melhor E de Eudora? Vou falar de todos eles pra você, dessa familhinha EDP. E eu vou te contar o mais versátil, qual aquele que fixa mais, qual é o mais potente e o mais chique, e aquele que é melhor que importado. Vou falar tudo pra você nesse vídeo, contar cada particularidade deles aqui pra você. E eu também vou te contar o meu preferido. Qual o seu preferido? Conta pra mim que eu quero saber. Bora comigo pra esse vídeo? Olá meninas e meninas desse canal, tudo bem com vocês? Eu sou Angel, estou ótima. Tá chegando aqui agora? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal perfumado. Aqui não tem nada meu, aqui é tudo nosso. Me conta aí qual o seu preferido. Já tem um preferido? Ah, tá querido aí um preferido pra você? Eu vou te contar todas as particularidades deles. Deixa o cheirinho do dia que eu quero saber. É uma família o quê, gente? Aqui, ó, temos o nosso primeiro, que é o tradicional, que vem nesse frasco aqui, roxinho, perfeito. Bom rifador mostrar pra você, tá? Eu quero saber o seu preferido, hein? Eu sou curiosa, quero saber o seu preferido. Aqui temos o quê? O mais versátil. Temos outros versáteis? Sim, nós temos. É um chip amadeirado de 2011. Super elegante, super sofisticado. Aquele cheiro de rica que a gente ama. Ele tem esse cheiro de rica. Ele traz essa utilidade pro seu dia a dia. Esquadisseu o quê, Andy? Você pode usar pro seu trabalho. Você pode usar até pra aquela festa super especial. Então é um perfume que você pode aí usar durante o seu dia a dia. Em dias quentes, de poucas borrifadas, que ele é um chip amadeirado. Ele começa fresquinho, porque todo chipre começa com cítricos. A saída é cítrica, fresca. Porém, depois eles vão sofrendo evoluções. Vão sofrendo transformações no decorrer da secagem. E aqui ele fica, sim, amadeirado. Então ele sofre alterações. Não é o mesmo cheirinho que você sente de início, que você vai sentir até o dry down. Um perfume sofisticadão pra você que faz essa vibe sofisticada, elegante aí, maravilhosa. E fica cheirosa aí o dia todo. É um floral romântico, ajasminado, com esse lado amadeirado também, que predomina no decorrer da secagem. É um perfume que traz aí intensidade de início, porém, depois, sim, ele vai ficando mais intimista. Ele forma aquela nuvem perfumada, quem chega pertinho que sente. Ele tem uma projeção aí legal, mas depois ele fica um pouco mais intimista na sua pele. São perfumes super finos, refinados, requintados, que entregam aí muita qualidade de matéria-prima. Se você não conhece os perfumes de Eudora, vale a pena você conhecer. Se algum desses aqui fizerem sentido pra você, se vai se encaixar na sua rotina perfumada, eu sempre falo, né? Vai comprar perfume? Vai escolher o perfume? Escolha aquele que mais se encaixa na sua rotina perfumada, aquele que você vai usar e abusar dele. Aquele que vai suprir todas as suas necessidades diárias. Eu sempre deixo o link aí pra você de todos eles, já com o menor preço. Agora temos aqui esse maravilhoso Deluxe. Olha que frasco lindo. Pura riqueza. A cara da riqueza. Dourado. Lindíssimo, né? Tem o borrifador também. Já já falo meu preferido pra você, hein? É um perfume o quê? Que marca presença, que chama atenção. Aqui nós temos um oriental amadeirado, que é puro luxo também e muita sofisticação, que chama super presença. Você consegue sentir em todos os flunkers, tá? Porque aqui temos o tradicional. E em todos os outros, você consegue sentir o DNA do primeiro. Esse lado amadeirado, você percebe em todos eles. Apesar de cada um ter uma particularidade, você consegue sentir que tem aí o DNA em todos eles, que eles conversam entre si. Não é aquela família super perdida, que você não sente nada do primeiro nos outros, não. Você sim vai sentir esse lado amadeirado, que é o DNA deles. Porém, cada um tem a particularidade, né? Como eu disse pra vocês, tem o mais doce, tem o mais aí cara de rica, tem o mais poderoso. Cada um tem um que puxa pro lado sexo, mas todos nessa vibe elegante e sofisticada. Tem uma pegada sexo, tem uma pegada poderosa, mas todos aí dentro desse lado da sofisticação e elegância. Porque cada perfume traz uma proposta, cada perfume traz um sentido aí pra você. A flor de laranjeira, mais um floral branco, que traz aí cremosidade. Tem também frutas gordinhas, como o damasco. Tem o cassis. Todas essas frutas, essas flores, elas deixam o quê? A flor de laranjeira super evidente. A flor de laranjeira, ela tem evidência. Essas frutinhas, essas flores, também tem o abacaxi. Deixam ela mais aparente. É uma flor de laranjeira mais refinada, mais moderna. Não é aquela flor de laranjeira mais vintage, não. Aqui é um perfume mais moderno. Tem pegada, sim, mais noturna. É aquela pegada mais noturna, mas nada impede você de usá-lo durante o dia, dando poucas borrifadas. Porque, sim, a estrutura dele te permite, com poucas borrifadas, você usa durante o dia. Porque tem perfume que nem com poucas borrifadas, gente, a estrutura dele não permite que você use durante o dia. Fica um perfume muito pesado, muito denso. Aqui, não. Ele tem, sim, a pegada mais noturna, mas você consegue usá-lo durante o dia, e tranquilamente, com temperatura mais amena. Perfumão pra você arrasar nas noites, nas tardes. Perfeitíssimo, poderoso. Sabe aquele perfume de personalidade? Que traz muita personalidade. Agora, aqui, se você gosta daquela pegada sexo. Ah, você é sofisticada, elegante, mas tem aquele quezinho sexo gostoso, suculento. Temos, sim, pra você. Cada um aí. Você vai achar o seu preferido. Se você ainda não tem, você vai achar. Aqui temos Eudora Rouge. Esse vermelhinho que traz suculência, frutado gostoso, pra você encantar, pra você aparecer, pra você chamar atenção. Porque, sim, ele traz potência, ele deixa rastro. É maravilhoso. Eu amo esse perfume. Eu acho ele incrível, a proposta que ele traz, porque ele é todo moderado. Ele traz aí esse frutado suculento, com moderação. O lado sexo, também é com moderação. É um perfume que vale a pena você conhecer, se você gosta dessa pegada aí, que vai pro lado sexo. É um chipre floral frutal de 2018, que traz inspiração na cor vermelha. Então, você olha pra esse frasco, você já percebe logo o cheiro dele. Inclusive, eu adoro usá-lo. Quando eu vou usar roupa vermelha, que eu falo, qual perfume que eu vou usar? Fico em dúvida. Eu já vou logo aqui no Rouge, que tem essa cor vermelha. Porque cada frasco também traz a identidade do perfume. Tem suas exceções? Sim, tem. Mas na sua grande maioria, o frasco já diz muito aí sobre a fragrância. E aqui temos uma fragrância inspirada na cor vermelha, no poder da cor vermelha. Também mais noturno, mas eu consigo usá-lo durante o dia tranquilamente. Obviamente, vai depender também da temperatura, da quantidade de borrifadas que você dá. Isso tudo interfere aí na percepção que você vai ter da fragrância. Se uma fragrância é muito doce, muito pesada, você dá muitas borrifadas durante o dia, você vai ter percepção errada dessa mesma fragrância que você borrifa à noite em temperatura amena. Então, bora olhar aí a temperatura direitinho pra você usar em temperatura adequada. Consigo usá-lo durante o dia, dando poucas borrifadas tranquilamente. E tem uma percepção maravilhosa dele. Ele é perfeitíssimo, ó. Agora temos aqui uma perfeição, mais um poder. Pensa num perfume poderoso. O Nick, um chipre frutal de 2020. O frasco é lindíssimo. Aqui é um chipre frutal. Então, o quê? As frutas, elas predominam. Todos os chipres, eles saem aí com cítricos, depois eles vão tendo uma evolução. Eles vão evoluindo. Não é o mesmo cheirinho que você sente de início, que você vai sentir até o dry down. Aqui nós temos os cítricos, mas o frutado gordo, o frutado opulente, suculento, é o que predomina. Não temos aquele frutado tropical, super levinho. Aqui é um frutado mais robusto. O frutado negro é predominante, tem açúcar mascavo, tem ameixa, tem amora. Então, esse frutado todo, você vai sentir o tempo todo nele, porque predomina até o dry down. E você vai sentir o lado amadeirado, mas no finalzinho dele aí, predominando. Ele sai bem predominante, bem potente, porém, depois, no decorrer da secagem, ele se acalma um pouco. Não é que ele fica super intimista, ele forma aquela nuvem perfumada. E é um perfume que dá pra você usar em festas, em encontros, jantares especiais, noites especiais, dando um pouquinho as borrifadas. Você pode usar durante o dia, se a temperatura estiver amena. Com o sol super quente, não acho interessante usá-lo, porque ele tem essa pegada mais noturna. Então, tome cuidado com o sol quente e as fragrâncias, porque não são todos os perfumes que ficam legais com o sol super quente. Tem que tomar cuidado aí, sim, porque pode dar náusea, pode dar dor de cabeça. Cada um tem uma sensibilidade pras fragrâncias. E aqui temos a fragrância pra você arrasar, pra você ficar super poderosa, super marcante. Aquele estilo de perfume de mulher poderosa. Se joga aí nas festas, encontros, jantares, quando você achar mais adequado pra você. Você menino, você menina, perfume não tem gênero, perfume é você identificar-se com ele. Passou, gostou, se joga e vai ser muito feliz com a fragrância, que é isso que elas trazem pra gente, né? Felicidade, empoderamento, poder, maravilhoso. Agora nós temos um aqui, o mais poderosão. Ele traz mais poder. Ele chama super atenção pra você arrasar nas noites somente. Porque esse aqui, ele já não fica legal aí durante o dia, nem dando poucas borrifadas. Porque a estrutura dele é uma estrutura mais densa, mais pesada. Não que seja um perfume super aí bombástico. é aquele perfume que não dá pra usar, que dá... Não é isso. Mas é um perfume muito marcante, tá? O mais marcante aqui entre todos eles, que é o nosso royal, o azulzinho poderoso. Olha que frasco lindíssimo, né? Os frascos são lindos, as cores são lindíssimas. Esse aqui traz muito poder pra você. É um chip amadeirado intenso de 2022, que traz aí floral, intenso, opulento. É amadeirado mais intenso, nada de floral fresco, nada de perfume fresquinho. Ele tem um lado laranja de início, bem brilhante, mas ele vai evoluindo, ele vai ficando mais poderoso, ele vai ficando mais intenso. O lado amadeirado vai ficando mais proeminente. Então, não é um perfume bobinho. Nada é bobinho. Proposta mais noturna, sim. Pra você usar em festas, pra você usar encontros, aquele encontro especial, pra quando você for sair à noite, tá? Ele fica bem mais adequado. Ele traz um ylang metálico, ele traz aí o patchouli mais terroso. Esse ylang é uma flor opulenta, a flor do amor maravilhosa, que traz opulência pra fragrância. E o patchouli vem de forma, sim, mais terrosa, mais evidente e mais potente. Porque todo chipre, gente, tem o patchouli. Alguns são de forma bem discreta, que talvez você nem vá sentir. Outros já vêm com patchouli de forma mais terrosa, como é o caso aqui do nosso Royal. Então, sim, é o perfume mais intenso, mais noturno, com a melhor fixação de todos eles. Já falando pra vocês que todos eles têm a fixação excelente na minha pele. O tradicional é o que tem a fixação menor, mas não é que ele fique por pouco tempo. Nada disso. é porque todos os outros ficam aí até na hora de tomar banho. Esse aqui, por exemplo, quando eu vou tomar banho, eu ainda sinto que ele teria mais a entregar. Ele ficaria por mais tempo ainda na pele. Então, esse é de melhor fixação pra mais de 10 horas na minha pele. Perfeito. Se você quer fixação, se joga aqui no nosso Royal. Agora, o Gourmand da família de 2023, que é um chipre gourmand, que veio pra agregar a família, porque até então não tinha chipre gourmand. esse veio sim pra agregar. Todos agregam bastante na família, inclusive. Esse aqui é o mais doce deles, tá, Angel? Qual é o mais doce da familhinha? É aqui o nosso Golden. Porém, ele não é docinho, ele é um doçor mais adulto, não é docinho, meladinho, bobinho. Não é essa proposta. Ele vai evoluindo, ele vai ficando mais cremoso, ele traz lixinha dourada, a baunilha, como disse pra vocês, vai evoluindo e vai ficando mais cremoso, vai ficando aquela fragrância aí mais gostosa, um pouco a pegada mais sensual, mas nada super sensual, porque eles continuam o quê? Com a sofisticação e elegância. E perfume sofisticado, elegante, rico, refinado, eles não vão pra esse lado super sex, não fazem essa pegada. Aqui nós temos um quê de sensualidade, mas nada demais, tudo com moderação, inclusive o doçor dele. É o mais doce, sim, mas ele ainda é moderado. Ele traz lixinha dourada, baunilhada, mas nada com muita intensidade no doçor. Dá pra você usar tranquilo durante o dia, dando poucas borrifadas também. E o que que acontece, gente? Os chipres, como eu falei pra vocês, eles têm cítricos. Então o cítrico, ele dá uma quebrada no doçor. Então não tem como ficar aquele doçor melado, tá? Aquele doçor pra formiguinha que ama, aquele doçor intenso. Aqui é todo moderado, muito refinado, tá? Com muita sofisticação. É aquele cheiro aí perfeitíssimo pra você arrasar, pra você que gosta de um chipre gourmand. Aquele chipre que traz aí maior doçor. Então todos eles vêm pra agregar bastante na família, porque cada um aí tem sim a sua particularidade. Agora nós temos aquele... Ah, gente, fala nisso, ó. Temos resenha de todos eles, se você quiser saber maiores detalhes. Porque aqui eu falo o quê? aquelas características principais. Mas se você quiser saber detalhes deles, nós temos todos aí em resenha pra você. E agora, né, o novo lançamento aí, saiu há pouco tempo, que é o nosso E-Rosé. Que eu sempre trago resenha pra vocês em primeira mão. Trouxe o E-Rosé e todos esses maravilhosos. Aqui temos o quê? O mais cheiro de rica. Eita, que é muito bom esse cheiro, hein? Já deixou aí o seu preferido? Eu quero saber o seu preferido. É o chipre frutal mais fresco agora de 2024. Acabou de chegar e já veio pra arrasar. Porque o cheiro de rica é maravilhoso. O cheiro de comemorações. Porque sim, ele traz o Champagne E o que você vai fazer. com predominância. Mas não é até o Dry Down. Pelo menos na minha pele não ficou até o finalzinho o Champagne. Por quê? Porque o lado amadeirado dele aparece bastante. Inclusive, parece bastante com o amadeirado que temos aqui no tradicional, na secagem dele. Mas no decorrer aí todo, você vai sentir Champagne, você vai sentir frutado vermelho, bem predominante, bem gostoso. fragrância marcante, nada bobinha. O cheiro traz delicadeza? Sim, é um cheiro que traz delicadeza. Porém, é um cheiro que traz potência. Uma delicadeza com a potência. Cheiro delicado não quer dizer cheiro bobinho. E esse Champagne é bem marcante. Ele chama bastante atenção. É um perfume que deixa rastro, que fixa horrores. Não pensei que ele fosse uma fixação tão maravilhosa. Também tem uma fixação ótima. pra você ter como assinatura. Ele, o tradicional, são ideais pra você ter como assinatura. É aquele tipo de perfume que você usa pra qualquer ocasião, situação, temperatura. Apesar de ter esse cheiro de comemoração, pensa um cheiro de Réveillon. Aquele cheiro do Réveillon é esse daqui. Inclusive, eu vou usá-lo no Réveillon. Maravilha! Cheiro quando você tá aí comemorando, maravilhosa, ou dentro de casa, numa festa. Comemorar é todo dia. todo dia é dia de comemorar. Todas conquistas, pequenas conquistas, quem você quiser, você precisa comemorar. E esse aqui é ideal. Ele te dá esse up, ele te dá esse glamour todo que você precisa. São perfumes muito glamourosos, todos da familhinha. E esse aqui, ele é o mais glamouroso de todos, porque essa nota de champanhe, ela traz esse glamour todo pra ele. É luxuoso, é rico, é magnético, ele traz muitos elogios pra você. Essa familhinha, ela é toda campeã de elogios. Todos eles, quando eu passo, recebo muitos elogios, porque é uma família rica, uma família glamourosa no seu jeito de ser. E aqui temos um perfume maravilhoso, que traz o patchouli com tranquilidade, que fica um pouco mais intenso no finalzinho, lá do amadeirado também, ele se intensifica no finalzinho, mas de início traz muito frescor, porque ele tem o que? Os cítricos de início, um chipre, então ele traz cítricos sim. Então você vai sentir uma evolução maravilhosa, dá pra você usar qualquer hora que você quiser, festa durante o dia, aquela festa durante a noite, pro seu trabalho, quando você quiser, até com o sol, super quente, você consegue usá-lo tranquilamente. Me conta o seu preferido, vou falar o meu preferido agora pra você, gente, é difícil porque esse rosê chegou e ele ganhou o meu coração de um jeito incrível. Porém, eu ainda fico com o meu rouge. Por quê? Porque o rouge é mais o meu estilo, por isso eu falo pra você, vai comprar, perfume, compre aquele que se encaixe melhor com você, aquele que conversa melhor, que você passe e você se sente maravilhosa. E é que eu passo e eu me sinto, e é o que eu sempre falo pra vocês, quando você se sente ninguém diz o contrário, você exala, a hora perfumada, maravilhosa, perfeita, rica, de poder. Me conta o seu preferido que eu quero saber, me conta tudo. Não se esqueça do like, de se inscrever no nosso canal perfumado se você ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal maravilhoso. Beijo! Tchau, 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 tchau.